From People Analytics to AI, what can we expect? Please give a warm welcome to Tiago Marques, co-founder of Relied.io and co-founder and CTO at Tech, a Serio Tech Hub. Está-se a ver? Olá a todos, o meu nome é Tiago Marques e antes de mais gostava de agradecer por estar aqui. E venho-vos falar hoje de People Analytics. E como é que podemos juntar People Analytics com todo o que se fala por aí de Inteligência Artificial, Machine Learning e tudo isto que anda agora muito na moda. Antes de mais, dar só uma introdução muito rápida sobre mim, para também perceberem porque é que estou aqui a falar sobre este tema. Mas basicamente, já desde a Universidade e quando também trabalho na Accenture, reparei que Inteligência Artificial, para mim, era mesmo aquilo que eu gostava. E então daí que também, quando criei a minha primeira empresa, basicamente fazíamos previsão de incidentes, mas neste caso em Haiti. E basicamente fui selecionado como uma das dez empresas da Techstars Nova Iorque. Sem dúvida, um grande feito na minha vida, não é? Ponto alto, sem dúvida. E depois... Obrigado. Mas agora, já na parte da tech a sério, o Tech Hub, já aqui mais relacionado também com alguns serviços, mais para a parte de People, mais para a parte de Recursos Humanos. Daí que vos venho trazer este tema hoje. E mesmo aqui, antes de entrarmos dentro de People Analytics em si, só aqui dar uma pequena reflexão que eu costumo fazer sobre Inteligência Artificial, porque eu gosto muito daquela imagem ali com o fundo de branco. Dá para ter uma noção de como é que as coisas se organizam dentro deste mundo de Inteligência Artificial e quais é que são os seus subsets. O que muita gente às vezes nem sabe é que Inteligência Artificial às vezes tem coisas bastante simples. Como, por exemplo, o Tiago gosta de bolos. Quem gosta de bolos vai a uma pastelaria. O Tiago vai a uma pastelaria. Por acaso até nem gosto muito de bolos, mas dá para perceber a ideia. Ou seja, toda esta parte de lógica também é englobada por Inteligência Artificial. Depois, com um subset mais pequeno, temos Machine Learning. Ou seja, Machine Learning aqui já não é tentar encontrar esta correlação entre as labels todas que nós temos e tentar prever algo e tentar fazer esta correlação, mas sim encontrar mais padrões, tentar fazer aqui correlações e clusters. Ou seja, entramos aqui num subset que vamos usar aqui um bocadinho mais para Machine Learning. Depois, abaixo disso, ainda um subset mais pequeno de Machine Learning, temos o Deep Learning. O Deep Learning já entra naquilo que todos usamos hoje em dia, ChatCPT, Lama, do Facebook, tudo isso da Google também. Ou seja, já estes assistentes que nós utilizamos, estas LLMs, isto faz tudo parte do Deep Learning. E depois aqui o field de Data Science acaba por incorporar todos estes três temas. Depois também trago aqui, à esquerda, algumas técnicas, uns tipos de Machine Learning que vão ser mais usados aqui pelo menos naquilo que eu vou explicar na minha apresentação em relação à People Analytics. Ora bem, Portanto, People Analytics, sem dúvida, uma ferramenta e certamente muitos de vós de recursos humanos certamente saberão disto, se calhar, mais do que eu. Portanto, objetivo, aumentar a retenção, portanto, otimizar aqui toda a estratégia de recrutamento. E como é que nós fazemos isso? Deixando de parte toda aquela análise subjetiva sobre a gestão de talento. Isso acabou. Temos de passar, sem dúvida, para uma approach data-driven. Ou seja, deixar aquela intuição de parte, ah, eu acho que isto, eu acho que aquilo, completamente de parte. Temos de passar para data-driven decisions. E até há quem diga, em vez de usar data-driven, usam mais data-informed. Ou seja, em vez de utilizarmos os dados para depois partirmos para a ação, existe uma barreira no meio entre estes dados, entre estes insights que nós podemos retirar, e, portanto, informamos-nos com isso e depois podemos tomar ações que fazem sentido no nosso use case. O objetivo aqui é sempre, em vez de uma abordagem reativa, passar para uma abordagem proativa. Ou seja, antes de acontecer o problema, nós conseguimos prever isto e evitar com que ele aconteça. Isto aqui é o futuro e é, sem dúvida, aquilo que estamos a ver cada vez mais nos dias de hoje e temos de nos preocupar para o futuro também. Como é que nós fazemos isto, por exemplo, para aumentar a retenção, como diz ali, e toda esta parte do recrutamento? Como é que nós fazemos isto? Se nós tivermos os dados corretos, podemos utilizar sistemas de machine learning, podem ser feitos in-house ou mesmo outras ferramentas, que consigam identificar quais é que são os pontos ou quais é que são os indicadores que, por exemplo, fazem com que uma pessoa se despeça, com que uma pessoa queira trocar de emprego e queira despedir-se. Ou seja, se nós conseguimos encontrar estes indicadores, é meio caminho andado para nós podermos tomar ações proativas para evitar que exatamente isto aconteça. E que também, como devem entender, é fácil perceber que, se tivermos indicado quais é que são os indicadores e as características das pessoas que melhor prosperam na nossa organização, ou para uma certa função, como é óbvio, nós vamos, sem dúvida, usá-los no momento do recrutamento para podermos selecionar as pessoas que mais se enquadram na nossa organização. Ora bem, depois, toda a parte do Enhancement do Employment Management, toda a parte do Strategic Workforce Planning, ou seja, se nós vamos abrir um novo projeto dentro da nossa empresa, convém utilizarmos os dados que nós já temos para aquele tipo de funções e talvez até já tenhamos talento interno que podemos utilizar. Ou seja, em vez de termos de gastar dinheiro a contratar mais pessoas, se calhar até já temos, a pessoa vai sair daquele projeto, tem as skills perfeitas para esta nova posição, vai rodar para cada posição. Ou seja, usar os dados a nosso favor. Este é o objetivo. E, como é óbvio, isto também dá para usar muito facilmente para medir performance, ou seja, desde a entrada do colaborador até ao momento do seu peak performance. Conseguimos medir isto tudo e perceber quais são estes tais indicadores que levam a que uma pessoa na nossa organização consiga prosperar. Aí tal isto, parece assim, à partida dá aqui a sensação de que estamos a conseguir para ver o futuro, consegues para ver a lotaria. Lotaria não, porque, pronto, derivado à característica do jogo, é aleatório. Mas os seres humanos, enganem-se, não são aleatórios. Se acham isso, não é verdade. Os seres humanos são criadores de padrões, e é basicamente isso que nós podemos usar para entender quem é que se integra melhor. Problemas com a lei. Porquê? Porque, por exemplo, neste momento já começam a existir leis que basicamente limitam um bocadinho o uso da inteligência artificial no nosso trabalho. E, por exemplo, a lei da União Europeia já veio dizer e tudo que temos de ter cuidado com o processamento de currículos utilizando sistemas de AI. Ou seja, não podemos simplesmente correr não sei quantos currículos e conseguir extrair quais é que são aqueles que podemos utilizar. Foi classificado como uma coisa de alto risco que, como devem entender, seria ótimo aqui para People Analytics. Ou seja, temos de ter algum cuidado com estas coisas porque já começa a haver algumas limitações. Daí, portanto, com mais poder, também começa a equilibrar toda esta parte legal. Portanto, onde é que estão estes dados? Para podermos fazer estas análises, onde é que nós vamos buscar estes dados? Estes dados existem em sistemas de RH, nos ATS. Ou seja, conseguimos tirar daqui muitos dados demográficos, promoções, quando é que houve aumentos de salário. Tudo isto são indicadores que acabam por conseguir alimentar o nosso sistema para que depois possamos pegar nesses dados, processá-los e depois tirarmos os insights daí e passarmos para a ação. Um sítio muito, mas mesmo muito bom, é tudo o que é que estes cenários de clima, tudo o que são reuniões de saída, acabam por ter muita informação mesmo que podemos usar para perceber estes tais indicadores que tanto falo. E depois, tudo o que são performance management systems que servem para conseguirmos tirar de lá tanto métricas individuais como métricas em grupo de peak performance. Ora bem, portanto, temos todos estes dados e, como devem imaginar, isto não são três ou quatro ou dez ou vinte linhas da que são. Isto acabam por ser mesmo muitos dados e temos de os processar. Aqui já entramos um bocadinho dentro do campo da Big Data. E dentro do Big Data temos aqui várias especificações que convém termos em atenção quando estamos a fazer o nosso sistema. Portanto, começamos pelo volume, ou seja, estamos a falar aqui 100, 1000 linhas de dados, estamos a falar se calhar de um bilhão, ou seja, depende. Tudo isto vai limitar o nosso sistema, tanto como as máquinas que o vão processar. Depois temos aqui velocity, não em relação à velocidade, mas sim à frequência de atualização destes dados. São dados que são atualizados de ano em ano ou são dados que são atualizados todos os dias? Dados diários. Depois, temos ainda variety. Que tipo de dados é que estamos a processar? Ou seja, os dados que vamos alimentar o nosso sistema são de que tipo? É texto? São números? E mesmo o texto, qual é a sintaxe? Ou seja, o que é que nós estamos aqui a tentar processar? Ou até mesmo se são imagens? Tudo depende do que é que vamos processar. Depois, o último ponto e que acaba também por ser o mais crítico. Veracity. Ou seja, será que os dados que eu tenho estão completos? Será que os dados que eu tenho fazem sentido? Será que são bons dados? Será que a forma como estes dados foram extraídos estão corretos? Ou seja, será que devemos fazer uma soma, por exemplo, se forem números? Devemos somar? Devemos fazer a média? Devemos fazer um percentil? Ou seja, temos de ter noção de que os dados que nós vamos alimentar, que nós vamos utilizar para alimentar o nosso sistema, basicamente vão definir como é que o nosso sistema se comporta. Ou seja, bons dados fazem um bom sistema. Maus dados, o sistema provavelmente não vai servir para nada. E vamos estar a perder tempo e vai acabar por não ser útil. Depois, eu trago aqui alguns use cases porque isto é tudo muito giro, mas ok, como é que isto funciona na vida real e se existem mesmo casos de sucesso. Por exemplo, na Johnson & Johnson foi um caso ótimo porque basicamente tinham grandes percentagens de turnover. E então o objetivo deles era reduzir. As pessoas estavam a ir embora, não conseguiam entender bem porquê. Então, basicamente, o que eles acabaram por fazer foi utilizaram dados de empresa, utilizaram dados dos colaboradores que tinham entrado. E algo que com modelos estatísticos eles não tinham conseguido entender, utilizando machine learning, foi rápido perceber que existia uma correlação direta entre os colaboradores que vinham diretamente da faculdade, acabavam por ficar muito mais tempo dentro da empresa e, como se isso por si só não bastasse, a performance dos mesmos eram exatamente iguais às de um colaborador que vinha da outra empresa. Já. Ou seja, embora eles viessem diretamente da universidade, acabavam por ficar mais tempo e depois, no momento em que atingiam a peak performance, uns quantos meses depois, tinham performance exatamente igual a quem já vinha do mercado de trabalho. Isto foi, como devem entender, muito bom e, basicamente, eles conseguiram baixar o turnover em 20%. Depois, temos o caso do Crédito Suíço, em que eles tinham acima de 40 mil colaboradores e o que eles repararam é que, quando alguém se despedia, tinham custos elevadíssimos. Estamos a falar de 30% a 400% do salário do trabalhador, do colaborador, neste caso. Ou seja, eram mesmo muito dinheiro e eles tinham de arranjar uma forma de conseguir reduzir este valor. Então, o que é que eles fizeram? Mais uma vez, decidiram investir em People Analytics e conseguiram criar um sistema que encontrou quais eram os 10 indicadores que faziam com que uma pessoa se despedisse. Ou seja, como devem entender, isto teve repercussões gigantes porque eles conseguiam fazer duas coisas. A primeira era, no momento do onboarding, conseguirem selecionar as pessoas para as posições que precisavam de preencher muito mais específicas para aquilo de acordo com estes indicadores. Ou seja, estes indicadores faziam com que essas pessoas fossem perfeitas para aquelas job positions. E depois, a segunda coisa era que as pessoas que eles já tinham nas posições corretas e que, basicamente, os indicadores diziam-nos que elas iriam despedir-se dentro de algum tempo, conseguiam utilizar benefícios para fazer com que elas ficassem a lado durante mais tempo. Depois, por exemplo, no caso da Cisco, aqui não diretamente relacionado com as pessoas em si, mas sim com os escritórios. Em San Francisco, eles precisavam de fazer, construir um novo escritório e então decidiram, ok, em vez de ir para onde todas as outras empresas estão a colocar os seus escritórios, vou utilizar dados a meu favor e investir aqui neste software People Analytics para que consiga decidir qual é que é a melhor localização para o meu escritório. O que é que aconteceu? Mais uma vez, ali um bocadinho parecido com o caso da Johnson & Johnson, acabaram por verificar que o melhor sítio para colocar os novos escritórios era relativamente perto das universidades. Talvez porque também captassem mais talento, sem dúvida, funcionou. Depois, temos o caso da Amazon, que não correu tão bem como os outros três casos que eu acabei de falar, em que o objetivo da Amazon, neste caso, é usar People Analytics e usar este sistema de inteligência artificial. O que eles decidiram fazer foi, nós temos muitos currículos e estamos a gastar muito dinheiro nos recrutadores para conseguir processar todos estes currículos e decidir quais são as melhores contratações. O que é que acontece? Eles decidiram, vamos fazer um sistema que consiga consumir todos estes CVs e depois dos 500 ou 600 CVs que nós recebemos, basicamente, o sistema define que aqueles 4 CVs, se extrai aqueles 4 CVs e esses CVs são das pessoas que mais se adequam a esta posição. O que é que aconteceu? Basicamente, o sistema apenas recomendava a homens. Como devem entender, isto de um ponto de vista ético não fica assim muito bem, não é? Porquê? Porque, tal como eu dizia anteriormente, os dados com os quais alimentamos o nosso sistema definem como é que o nosso sistema vai trabalhar. No caso da Amazon, maior parte, ou se não quase todos os CVs que foram utilizados para conseguirem treinar o sistema de inteligência artificial, todos estes dados eram CVs de homens. Daí que o sistema criou um bias interno e sempre que chegava um currículo de uma mulher, ele acabava por descartar. Ou seja, como devem entender, temos de ter atenção a todos estes biases. Todos os dados que nós alimentamos no nosso sistema vão definir como é que o sistema funciona. Portanto, é o que eu digo sempre. Temos de usar espírito crítico. Ser data-informed em vez de diretamente data-driven, na sua forma mais crua. Temos de olhar para os dados que temos, para os insights que conseguimos extrair e também perceber primeiro se faz sentido. Não faz. Vamos agir. Não vamos agir. Vamos mudar isto. Depois, qual é que é aqui a solução para estes problemas, dos bias e tudo isso? E também para algumas dificuldades que possamos ter quando queramos introduzir um sistema de people analytics, assim, utilizando machine learning e investir em tudo isto dentro de uma empresa. Às vezes pode ser difícil convencer o board, pode não se querer gastar dinheiro a fazer estes sistemas. Ou a tempo. Qual é que é a solução para isto? Tal como se usa muito na engenharia de software, agile, metodologia agile. Funciona para muitas coisas da nossa vida e aqui acaba por não ser diferente. Ou seja, em vez de estarmos logo a correr, ir contratar um developer, ou ir contratar pessoas de análise de dados, porquê que não vamos verificar primeiro se já temos a nossa empresa internal expertise que consiga fazer isso? Primeiro, vamos começar mais devagar. Vamos começar primeiro por verificar se já temos alguém que consiga fazer isto, para começarmos a implementar os primeiros projetos. Depois, colaboração e transparência. Como tudo na vida, funcionam melhor se formos transparentes e colaborativos. Depois, muito importante também, reduzir silos. Todos aqueles dados que eu falei há pouco, às vezes, nós já os temos na empresa. Simplesmente, ou estão em departamentos diferentes, ou estão em business units diferentes. Muito provavelmente eles já existem e muito provavelmente os dados que existem já são capazes de fornecer insights bastante relevantes. Por isso, antes de mais, tentar reduzir os silos dentro da empresa para que aqueles dados que nós precisamos para o nosso sistema provavelmente já existem e usarmos. Depois, tal como na engenharia de software, se eu estiver à procura do momento perfeito para lançar a minha aplicação ou o meu software, o que vai acontecer é que eu nunca o vou lançar. Realisticamente, não o vou lançar. Existe sempre algum erro, existe sempre algo a acontecer, daí que não vale a pena estar à espera deste momento certo, quando está tudo implementado, todas as features perfeitas. É para esquecer isso. Portanto, o que é que fazemos? Mais vale começar com pouca coisa, mesmo que possa ter algum erro, não tem problema. É preferível começar do que estar à espera do momento perfeito, que realisticamente não vai acontecer. E depois, tal como os princípios da Agile dizem, rapid deployment, continuous improvement, ou seja, fazer improvements aos bocadinhos, que é muito melhor do que estar à espera para lançar logo tudo. E depois, como é óbvio, ter uma abordagem flexível e adaptativa. Ora bem, só mesmo antes de terminar, gostava de dizer uma coisa que eu senti muito, principalmente quando criei a minha primeira empresa, e gostava de traspassar-vos isto. que basicamente é, quando estiverem à procura ou de um software ou de um produto, eu acho que devem usar espírito crítico quando estes dizem que, por exemplo, usam inteligência artificial, usam machine learning. Porque muitas das vezes, o que acontece por aí, é que os softwares todos dizem que usam AI. Porque, pronto, vamos ser honestos, é uma buzzword agora, todos usam AI, AML. Então, todos dizem que têm isso, mas muito provavelmente, principalmente se forem empresas maiores, o que acontece é que eles dizem que usam aquilo, mas depois não o usam. Daí que, no sítio onde vocês vão colocar o vosso dinheiro, vão colocar o vosso tempo, acho que faz todo o sentido perceber, efetivamente, ok, usem inteligência artificial, mas no quê? E eu vou efetivamente usar? Ou é apenas uma featurezinha que têm implementado inteligência artificial, mas que depois eu nem sequer vou acabar por usar? Portanto, gostava de vos deixar esta nota, porque cada vez mais vemos isto acontecer e pronto. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Aplausos Aplausos